Olá, tudo bem? O Piauí que produz foi até o município de Monsenhor Gil, destaque para a criação de peixes da espécie tambaqui no Rancho do Dó. Também em Monsenhor Gil, nós conhecemos uma criação de capotes, uma ave de gosto saboroso, mas que não é tão fácil assim para criar. No ar, o Piauí que produz. Durante a semana, aconteceram várias denúncias de infestação de caravelas portuguesas no litoral piauiense. Para vocês terem uma ideia, em dois dias foram registrados 40 casos de banhistas queimados. O litoral piauiense está sendo alvo de uma infestação de caravelas portuguesas. Em um único dia, seis banhistas procuraram atendimento médico com queimaduras provocadas pelos animais aquáticos. A maioria das vítimas são crianças, por isso, os pais devem ficar atentos durante o banho no mar. A gente recebeu muitas solicitações sobre a infestação de caravelas. A gente está aqui fazendo esse trabalho, orientando as pessoas. Infelizmente, a gente também já atendeu principalmente as crianças que estão chegando com esse tipo de lesões. O que a gente pode estar orientando? Em primeiro lugar, você sentiu esse ardor? Você tem que sair da água, não fique perto do lugar onde elas estão. E aqui na Praia da Atalaia, elas estão não apenas na água, como também na parte da areia. Então, você tem que se afastar desse tipo de ser vivo. E quando começar a arder, você pode chegar e nos procurar. Ou então, se você tiver alguma solução de vinagre, você pode estar colocando. Outra coisa, não esfrega, não coloca água doce. É até melhor que você coloque a água do mar do que a água doce. Porque a água doce, ela vai fazer com que a sensação de ardência piore ainda mais. Pelo menos 40 pessoas relataram acidentes com caravelas portuguesas no último final de semana. Eles não são animais isolados, eles são colônias. São vários animais que se juntam e cada grupo se especializa em uma função para poder favorecer e manter a vida desse animal. Então, tem um grupo que se especializa na flutuação e tem um grupo que se especializa na captura de presas e defesa. Só que eles, por não ter olhos, por não ter... eles não sabem com qual animal eles estão entrando em contato. Então, o mínimo em contato com esses animais, que são do grupo dos quinidários, porque eles possuem um veneno chamado quinida, o mínimo contato faz com que células especializadas, chamadas quinidócitos, elas disparem, parecem um arpão com um veneno na ponta. É microscópico. Imagina milhares desses arpões penetrando a tua pele com um veneno altamente alcalino. Segundo a bióloga, a ação do homem poluindo o meio ambiente está provocando o aparecimento em massa desses animais. O agrupamento desses animais geralmente está relacionado à temporada reprodutiva, que não é agora. Isso pode ser um dos indicadores do aquecimento global. Esses animais já apareciam no nosso litoral há muito tempo. A questão é a quantidade. Ou seja, existe algum sinal da natureza que está descompassado com o relógio biológico desses animais, que estão fazendo eles se agruparem em grande quantidade. Como eles não nadam ativamente, eles não têm essa força de nado, eles são arrastados pelas marés e aí são depositados nas areias. E em Monsenhor Gil, o destaque é para a criação de tambaquis na fazenda Rancho do Dó. O negócio deu tão certo que os produtores pensam até em industrializar a produção. A criação de tambaqui é uma atividade em crescimento no Piauí. A espécie é fonte de renda para pequenos e médios produtores rurais. Na fazenda Rancho do Dó, localizada na zona rural de Monsenhor Gil, o tambaqui é o carro-chefe da produção. O terreno possui quatro tanques escavados com capacidade para a criação de oito mil peixes. O proprietário da terra, Domingos Lira, é um admirador da espécie. Já são onze anos nessa luta e nada de arrependimentos. O peixe é saboroso, tem muita qualidade nutricional e faz parte de um mercado em expansão. A fazenda abastece a região de Monsenhor Gil e os pedidos não param de chegar. Domingos trabalha apenas com o tambaqui. É porque o tilápia ele reproduz muito e aí aumenta muito a densidade do tanque e prejudica porque não cresce no tempo correto, que é de seis a sete meses, entendeu? E se botar junto o tambaqui com o tilápia, ele não vai crescer, não vai desenvolver e vai dar prejuízo para o dono. Só vão comer muita ração e não vai ter desenvolvimento no período certo. Já outras espécies como o panga, o senhor acha que dá certo? É, o panga já testei aqui no próprio terreno, aqui na nossa propriedade e deu certo, o panga junto com o tambaqui. O tambaqui é alimentado com ração balanceada. O alevino come três vezes ao dia e quando o peixe cresce, apenas uma vez ao dia. Em sete meses, o tambaqui alcança um peso entre 800 gramas e 1,2 kg. O tambaqui possui algumas particularidades que são bastante interessantes. Na hora de pescar, por exemplo, é importante usar uma rede de pesca, nada de tarrafas. As tarrafas geram um trauma emocional no peixe. A tarrafa atrapalha no crescimento do tambaquinho. Você joga uma tarrafa aqui hoje, o tambaquinho todo vai ficar assustado e vai se esconder. Aí só volta a comer depois de uns quatro dias, uma semana. Aí nisso a gente já perdeu o tambaquinho, basicamente. Aí não cresce, não desenvolve. Cresce, não fica do tamanho certo que as pessoas gostam e acabou. Já a rede não, já não ofende. A rede não ofende, não machuca, pega ele do jeito que ele vem, ele volta, ele volta tranquilo e já não se esconde e no mesmo dia ele volta a comer. As vendas aumentam a cada dia. Demanda que tenha alimentado os sonhos de seu domingos. Com o mercado garantido, o próximo passo é beneficiar o peixe e industrializar o serviço para que o tambaquinho chegue em postas ou filé na mesa do consumidor. Estamos buscando essa unidade de beneficiamento para Monsenhor Gil e organizando os piscicultores para que a gente possa beneficiar o peixe, colocar na merenda escolar, colocar nos presídios. Porque com o peixe beneficiado a gente vai ter muito mais renda, vai chegar muito mais renda para cada produtor. Hoje, Monsenhor Gil, eu sou o presidente da Associação dos Piscicultores. E nós temos 12 produtores que estão lutando junto comigo para chegar nessa condição de produzir, beneficiar e vender. O vender hoje é o maior gargalo, a dificuldade. Sabem produzir, mas ninguém sabe vender. Para chegar no comércio é muito complicado. E no próximo bloco nós vamos falar de capote e farinhada aqui no Piauí que produz. Só coisa boa, hein? A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão oferece cursos de capacitação profissional e pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior do Piauí, reconhecidas pelo Ministério da Educação. Já são milhares de alunos diplomados e mais de 30 cursos oferecidos. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Assembleia Legislativa do Piauí. Tô fraco nada. O capote está é forte em Monsenhor Gil. A ave não é tão fácil assim de criar, mas compensa por causa do sabor. É uma ave popular em várias regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. O capote é conhecido pela carne saborosa e a rapidez nos movimentos. O bicho é arisco. As penas são escuras com pequenas manchas brancas. O manejo não é tão simples, mas com alguns cuidados é possível desenvolver a espécie. Capote Guiné, galinha d'Angola. São vários nomes para uma espécie que alguns produtores rurais criam e garantem que é muito bom para a subsistência comercialmente. Esse aqui é o seu Antônio, por exemplo. Antônio Sampaio, aqui da comunidade Cadós, distante 9 quilômetros do município de Monsenhor Gil. Seu Antônio, eu tô falando aqui da Guiné, que é uma espécie que muita gente gosta para vender. Muita gente gosta para a subsistência. E o senhor faz tudo isso, né? Já tá há quatro anos criando Guiné. Quatro anos que criam, é. Quatro anos que criam esses Guiné. Dá trabalho? Rapaz, dá um pouco de trabalho. Dá um pouco de trabalho porque se você não tiver o máximo de cuidado, eles não escapam um. Morre tudinho. Porque é o clima ou é porque a espécie é meio difícil mesmo? A questão não é tanto nem o clima. É porque você tem que ter o máximo de cuidado quando ele é pequeno, quando ele nasce do ovo, entendeu? Porque se você não tiver bastante cuidado, não escapa um não. Morre rápido, né? Morre rápido. É atingido por doença, é isso? Não, é porque eles não são o que nem pinto de galinha. Eles são menos delicados para comer. Se você não tiver cuidado bastante, ele não escapam, eles morrem. Tem que estar sempre colocando a ração, a água. Colocando a ração, a água, aquele cuidado do dia a dia, entendeu? Você não deixa ele dormir fora de casa, não deixar ele dormir no mato. Você tem que estar cuidando dele o dia a dia, entendeu? O dia todo. Não vinga, né? Não vinga nenhum. E aí é uma espécie que tem algumas particularidades, né? Que o senhor estava me falando, senhor Antônio. Por exemplo, quando a fêmea coloca o ovo, o filhotinho do Guiné nasce e aí eles abandonam o filhotinho. É o seguinte, quando é tirado na Guiné, ele não consegue sobreviver nenhum. Porque a Guiné, ele abandona, tipo abandona ele, entendeu? Ele não tem aquele cuidado que a galinha tem, entendeu? Aí não escapa um. E aí o senhor falava que a própria galinha, as galinhas é que cuidam do filhotinho. Você pega 10, 12, às vezes 15 ovo, coloca na galinha, choca, né? Aí ali ela tira os 15, por exemplo. Aí se, como é muito difícil criar esse Guiné, aí escapa 10, 11, 12 no máximo, entendeu? Inicialmente é a galinha que cuida, né? É, a galinha que cuida. Depois ele volta para o bando. Depois que ele volta para o bando, que nem esse daqui, entendeu? Eu tenho aí o quê? Uns 9 já desse ano, entendeu? Mas ele já se ajuntou com o bando mais velho. E aí eles crescem, quando eles crescem é sem problema, não dá mais doença. Depois que eles estão desse tamanho aí, eles não dão doença, não precisam de tão cuidado, entendeu? Só botam a ração toda de manhã e pronto, entendeu? Aí eles saem para o mato, aí voltam, entendeu? Não precisa mais ter aquele cuidado como é pequeno, não. Normalmente é uma espécie muito difícil de socializar, né? Elas são brabos, né? Eles ficam brabos. Se você começar a pegar e eles ficarem vendo, eles começam a embrabecer. Na hora que você pegar um para comer, entendeu? Aqui dificilmente a gente pega, entendeu? Com a mão. Às vezes a gente pega com o tiro, com a baladeira, como assim. Mas diz que se começar a matar no tiro, eles ficam... Ele ainda abrabece mais ainda, ele se afasta mais ainda. Então não é muito bom usar o tiro. Não é muito usar tiro para matar, entendeu? E aí qual é a saída? A saída... Para pegar um guiné desse. Rapaz, aí tem que ter bastante cuidado, assim. A gente pega com a tarrafa, entendeu? A tarrafa de pegar peixe. De pesca, entendeu? A gente coloca a ração, eles vêm para a ração, a gente joga a tarrafa. Aí pega dois, três, quatro, aí você escolhe um ou dois para comer. Porque se for para pegar correndo, não consegue. Para pegar correndo, não consegue. É muito rápido. É muito rápido. A tradição da farinhada permanece viva no estado do Piauí. No povoado São Vicente, zona rural de Teresina, famílias se unem para a fabricação da farinha de mandioca. Matéria-prima para a produção do delicioso beiju de forno. O processo de fabricação da farinha envolve várias pessoas e é uma tradição no campo. Nas comunidades rurais, a farinhada de mandioca é um verdadeiro evento social. Um trabalho conjunto que resulta em um produto que é usado em pratos como o pirão, a farofa e o conhecido beiju de forno. Acompanhamos de perto uma farinhada no povoado São Vicente, zona rural de Teresina. Um trabalho de equipe desenvolvido em várias etapas. Vai começar pela mandioca logo. Desculpe de falar. Vem pela mandioca, aí a gente está na capoeira, bota para cá. Aí o processo começa aqui, as mulheres vão de cascar elas. Acabou de cascar, a gente lava ali. Aí passa para a forrageira, entendeu? Aí tira a massa, aí vai para a prensa. Está lá a prensa, né? Aí da prensa eu já boto para cá. Depois daqui de peneirar, o que é que acontece? Vai para o forno, a gente vai fazer a farinha. Já vai ser a fase final. É a fase final, justamente. Entendeu? É muito demorado? Quantas horas são? Assim, vamos começar agora uma hora, até umas 10 para umas horas da noite nós temos acabado. Em tudo. Envolve quantas pessoas? Envolve cinco pessoas. Cinco pessoas. Cinco pessoas. É quatro no forno, como assim, porque ele é dupla, entendeu? Dois, dois, que é na palheta. E eu sou o prensseiro, vou botando para cá. Então envolve cinco pessoas, só que tem mais gente que ajuda. Entendeu? Chega um, outro. Porque é uma folia, né? Aí chega um ajuda, outra ajuda. Mas o principal é quatro pessoas no forno, que vem dois, um para o lado e o outro pelo outro, aí depois vem outra dupla, aí o pau tora e pronto. Depois de todo esse processo, a massa finalmente vem para esse forno aqui, a lenha, onde fica cerca de 40 minutos até ficar pronta. E aí sim, pode ser apreciada pelos amantes, pelas pessoas que gostam de um bom beiju de forno. Aqui é o processo final já do preparo do beiju. E aí aqui vocês podem fazer de vários tipos, né? Com coco. Isso, que nós podemos fazer de vários tipos. Podemos colocar coco, podemos fazer vários ingredientes para... Para deixar mais gostoso. Para deixar mais gostoso o beiju. E demora muito aqui nesse forno? Não, não, demora não. Em média de 30 a 40 minutos o beiju já está pronto no forno, viu? É um forno de madeira, é isso? Isso, é um forno a lenha. É um forno a lenha, né? Porque a lenha facilita mais o processo do... A apagação do calor. A apagação do calor, é. A gente vai controlando também, né? Para não aquecer muito, para não queimar o beiju. E nem também ficar muito frio ao ponto de não assar direito, né? Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2023 apontou para um aumento na produção de mel no estado do Piauí. Os dados revelam um fortalecimento da agropecuária local com destaque para a produção de mel. Em 2023, o Piauí teve uma produção de mais de 8 mil toneladas de mel. Um aumento de 171% no período de 10 anos. Os dados do IBGE revelam ainda que o estado subiu do sexto para o segundo maior produtor de mel do Brasil. O crescimento da produção de mel, no caso, ele está associado a... Nós temos, por exemplo, bons apicultores aqui no estado do Piauí. E está atraindo investimentos de pessoas físicas e jurídicas, de empresas também, para vir investir no Piauí, justamente por essas boas condições aqui do estado. Além do que também houve um aumento do cooperativismo, seja na comercialização e na produção, o que estimulou bastante, inclusive também, o aumento dessa produção. O clima, o aumento de chuvas e a possibilidade de boa florada, ela é essencial para a produção de mel, já que as abelhas precisam do pólen dessas plantas, dessas flores, para o aumento dessa produção. Com o cenário atual, a perspectiva é que em breve o Piauí consiga alcançar e ultrapassar o Rio Grande do Sul, se tornando o primeiro do país na produção de mel. Com relação ao mel de 2014 até 2023, que foi o período que nós analisamos, o Piauí apresentou um aumento de 5.500 toneladas a mais de mel nesse período. Um incremento de mais ou menos 172%. O que possibilitou que em 2023, inclusive, a gente ultrapassasse o Paraná como o segundo maior produtor do Brasil em termos de produção de mel, ficando atrás somente do Rio Grande do Sul. Além do mel, o ovo também ganhou destaque. Teresina teve um aumento de mais de 30% na produção e se tornou o segundo município do estado que mais produz ovos, ficando atrás apenas do município de Valença. O Francisco trabalha na venda e distribuição de ovos na central de abastecimento de Teresina. O vendedor conta que a produção de ovos na capital aumentou de forma expressiva no último ano para atender a demanda de mercado. No final do ano passado para cá, a gente teve um aumento muito alto para a região e a gente não estava acostumado com esse aumento que teve. A gente teve que trazer a mercadoria de fora. Hoje a gente está puxando muita mercadoria aqui da região, mesmo, Teresina, para a gente estar atendendo nossos clientes. Esse aumento também está relacionado a mudanças na produção avícola e o incentivo à produção local para o abastecimento dos municípios. Em 2023, se registrou um aumento excepcional para a produção do município de Teresina. Essa produção cresceu quase 30%. Foram quase 900 mil dúzias a mais de ovos produzidos no município. O que permitiu, inclusive, que Teresina ultrapassasse o município de Floriano na produção, ficando agora na segunda posição de maior produtor do estado do Piauí. A produção total do estado cresceu praticamente em quase 3%, exatamente por conta desse aumento expressivo na produção de Teresina. Todos esses fatores contribuem para que o preço do ovo reduza e aumente a circulação da mercadoria. O Francisco explica que sempre realiza promoções aos seus clientes para evitar estocar o produto, já que no período mais quente do ano é comum que os ovos estraguem com o calor. Nesse período agora quente do ano, a gente tem muito cuidado em armazenamento do produto. A gente sempre trabalha com o produto chegando no dia, no máximo no outro dia a gente já está tirando ele, já vendendo e fazendo promoção, para poder a mercadoria sair rápido e o giro rápido. No próximo bloco nós vamos mostrar como o calor intenso está afetando a produção agrícola. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você. As mudanças climáticas afetam diretamente a produção agrícola. As altas temperaturas podem causar queimaduras em folhas e frutos. O período mais quente do ano com escassez de chuvas, baixa umidade e altas temperaturas é motivo de preocupação para a produção agrícola. Isso porque essas condições favorecem para a desidratação das plantas e o surgimento de queimaduras nas folhas e frutos. A gente trabalha com a sazonalidade, a gente tem um período mais crítico, por exemplo, no Estado do Piauí, em que não havendo chuvas, algumas atividades, em especial o soja e milho, em grande escala, ela não é trabalhada. Então você vê nessa época, por exemplo, o sul do Estado está trabalhando o preparo do solo e algumas atividades agrícolas que realmente deixam a terra no ponto para ser trabalhada o plantio. Algumas culturas irrigadas são trabalhadas, quando existe a questão de estrutura para fornecimento de água nessa época, mas de um modo geral, as plantas, elas conseguem contornar essa questão das altas temperaturas quando se há fornecimento de água no solo, para a planta. O primeiro sinal de sofrimento por baixa absorção hídrica é o murchamento da planta, que pode interromper o período de floração e impactar de forma severa a produção. Todas as culturas são impactadas pelo calor excessivo, mas as que costumam sofrer mais nesse período são as de grãos, como a soja, o arroz e o milho. Quando isso não impacta de forma visual, você vê muito a questão da perda da produção e da produtividade por área. A questão de abortamento floral, isso é muito comum. Isso aí você vê diretamente em algumas culturas, por exemplo, tomate, maracujá e melancia. Isso mesmo nessa época, quando se trabalha irrigado, geralmente quando se trabalha essas culturas em ambientes de perda chuvoso, você não vê muito essa questão, a não ser que haja os veranicos, que realmente atrapalham muito isso aí. Mas em ambientes irrigados, você dificilmente vê esse tipo de... porque é um ambiente controlado, tem um acompanhamento, tem um fornecimento de água. Mas nessa época, em sequeiro, realmente eu não conheço quem trabalha com essas culturas temporárias, já que é um momento muito crítico da época do ano, a não ser a parte de fruticultura, você vê, por exemplo, cajueiros em períodos críticos, que realmente pode ter um pouquinho de redução na sua produtividade. Para evitar que essas condições climáticas impactem de forma severa as plantações, a recomendação, especialmente aos pequenos produtores, é adotar algumas medidas preventivas, como a proteção do solo, telas protetivas e um sistema de irrigação eficiente. O pequeno produtor, de maneira geral, ele tem que trabalhar com a proteção do solo, é a primeira coisa, né? Trabalhar com produção, se for possível, em ambiente de telado, que reduz um pouco da incidência da temperatura e solar, e buscar realmente sempre trabalhar um processo de irrigação que diminui o consumo de água, né? Geralmente a questão por gotejamento, que é bem mais eficiente, né? Além do consumo de água ser menor, você consegue ter uma aplicação mais direta na planta, né? Reduz também a incidência de plantas daninhas. E a questão realmente da cobertura morta, a palhada, né? Realmente que promove a menor temperatura do solo e consegue realmente armazenar mais água, que pode realmente ser suprida para as plantas ao longo do dia. E por causa da estiagem, o nível dos reservatórios piauienses está cada vez mais baixo. Preocupante. No início do mês, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência em 106 cidades do Piauí, que enfrentam a seca, já que o Estado é um dos que mais sofre com a falta de chuvas no país. A maior parte desses municípios se encontra no semiárido piauiense. E para a coordenação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, essa realidade é agravada pela ausência de açudes que dêem sustentabilidade hídrica a essas cidades. A solução emergencial é a perfuração de poços tubulares nas comunidades. Chegamos no momento da estiagem e as dificuldades aumentam. O governo federal decretou estado de emergência em 106 municípios. A grande maioria deles no semiárido e no semiárido cristalino. E às vezes a gente não tem um açude na região, numa cidade próxima, que possa dar essa sustentabilidade hídrica à população. E a nossa emergência é a operação de perfuração de poços artesianos, poços tubulares. A gente faz o poço tubular na comunidade, faz o kit de irrigação para as famílias e dá esse abastecimento imediato. Enquanto a gente aguarda essas obras do novo parque, são obras importantes. Temos 16 obras hídricas no estado do Piauí. Mas quatro desses reservatórios de responsabilidade do DENOX estão com níveis abaixo dos 50%. São eles o açude de Aldeias em São Raimundo Nonato, o de Barreiras no município de Fronteiras, o açude Cajazeiras em Pio Nono e o Piaus na cidade de São Julião. Com alerta para os reservatórios de Pio Nono e Fronteiras, que estão com apenas 16% e 12% da capacidade total. Dois desses açudes, que é o de Barreiras, que fica em Fronteiras, de Piaus em São Julião, a gente já tem projeto em andamento de licitação para fazer uma revitalização e um desassoreamento para que a gente consiga, à chegada do inverno, acumular mais água no açude. O açude de Piaus é um açude de grande porte, tem 104 milhões de metros de água, a sua capacidade. Hoje está com 44 milhões. Então, a gente acredita que fazendo esse projeto, esse desassoreamento, essa revitalização, a chegada do inverno, vai fortalecer a segurança hídrica para as populações vizinhas lá. É o consumo animal, o consumo vegetal e, às vezes, até o consumo humano para algumas atividades. Apesar do cenário alarmante nessas regiões, dados da Agência Nacional de Saneamento Básico apontam que os reservatórios do Piauí acumulam juntos mais de 72% da capacidade total nesse mês de setembro, o que representa o melhor índice nos últimos três anos. Para o Instituto de Desenvolvimento do Piauí, a alta está associada ao bom período chuvoso no início do ano. Ainda segundo o órgão, todos os 15 reservatórios monitorados pelo IDEP estão em situação regular atualmente. Nós temos 15 barragens sob a nossa responsabilidade. E foi um ano muito bom de chuva onde todos os reservatórios chegaram no seu nível máximo. Isso dá uma tranquilidade maior para o decorrer do ano, para aguardar até a próxima estação chuvosa. E no momento não tem chegado para nós nenhum tipo de alerta no sentido de faltar água nas nossas barragens. O que chega para nós é a necessidade das pessoas que têm propriedades ao longo da juzante da barragem, que solicitam para nós ou para a Semar a abertura das comportas para continuar perenizando o rio que é a finalidade da barragem também. Já dos 14 açudes monitorados pelo DENOX, 10 estão dentro dos níveis ideais, o que é um bom panorama. Ainda assim, para todas as outras regiões que ainda enfrentam a escassez hídrica, especialmente a zona rural do estado, existe a necessidade de medidas que solucionem o problema a longo prazo, como as obras hídricas das adutoras que podem dar segurança à população. A gente tenta amenizar a dificuldade hídrica imediata, a situação imediata, com a perfuração do posto tubular. Enquanto aguarda essas obras que com a permissão de Deus e a força de vontade dos nossos gestores vão acontecer, são essas obras muito importantes que eu já referi aqui, são as obras hídricas do nosso estado do Piauí, as adutoras, que sim, essas sim, vão dar uma segurança mais contundente para toda a população. Uma ação de combate às queimadas foi realizada no Parque Poticabana, em Teresina. O deputado estadual Henrique Pires participou do evento e mostrou preocupação com o avanço do fogo em todo o país. Crianças, adultos, jovens e idosos participaram da ação. Um dos voluntários foi o Igor, que fez questão de trazer a filha e conta que a iniciativa, além de promover boas práticas ambientais, também serve para o engrandecimento pessoal. Essa educação não é só para a organização em si, nós devemos levar isso para dentro do nosso lar. Então, aprendemos e trazemos também para a nossa família. Estou aqui, por exemplo, com a minha filha, pode vir comigo hoje, ela tem 11 anos, está muito animada para poder estar servindo aqui, mas também isso traz esse sentimento de trazer conscientização para cada lar. Então, um foco importante da igreja é esse ensino também da família. o ensino religioso, mas também de como podemos ser uma bênção também para a sociedade. A ação, realizada em alusão ao Dia Mundial da Limpeza, contou com a participação de mais de 160 pessoas que se mobilizaram para fazer a coleta de lixo na floresta fóssil, às margens do rio Poti, e também a conscientização junto à população sobre a preservação do meio ambiente e a redução das queimadas. A iniciativa faz parte do projeto Mãos que ajudam a limpar o meio ambiente, uma ação nacional que tem o objetivo de alertar a população para o combate à poluição. Nós sabemos que o meio ambiente hoje está sofrendo bastante, com queimada, muito lixo no meio ambiente, e nós, com o membro da igreja, fomos convidados a participar dessa ação aqui em Teresina, e hoje nós estamos com mais de 160 voluntários, pessoas que estão disponibilizando o seu tempo para estar aqui hoje para servir ao próximo, e hoje nós vamos servir à natureza. Um dos participantes foi o deputado estadual Henrique Pires, que falou da importância de ações que visem trabalhar a parte educacional das pessoas e a ruptura da cultura da poluição, como as queimadas. Não existe preservação ambiental, não existe combate à queimada sem a população consciente. Não adianta lei de ter severo, estadual, de ter federal, se o povo não estiver imbuído na preservação e na conservação. Isso é um trabalho difícil, educacional, é uma mudança de costumes e nós precisamos sim repetir várias e várias vezes, aumentar o grupo ainda mais, buscar outras entidades, parcerias com o poder público, com o poder privado, porque sem essa união é impossível a preservação do meio ambiente. O trabalho dos voluntários da igreja contou com o apoio de diversas instituições, dentre elas a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Para o órgão, iniciativas desse viés precisam ser reconhecidas e reforçadas durante o ano para, a curto e longo prazo, sensibilizar a população como um todo para atitudes sustentáveis. Uma das ações que é implantada na educação ambiental que a gente chama não formal é exatamente estimular essas atitudes da sociedade, no sentido de que a gente observe, se sensibilize sobre ações que são simples mas que tem um efeito quando é feita conjuntamente. Então, para a gente enquanto Secretaria na pessoa do nosso secretário Daniel Oliveira ele sempre coloca que todas as ações da Secretaria do ponto de vista punitivo elas têm uma solução pontual naquele momento mas se a gente pensar a longo prazo é o processo de educação ambiental que pode de fato marcar a diferença. E é isso por hoje é só muito obrigado pela audiência e até domingo que vem com mais Piauí que Produz e até domingo E aí